O programa do PT, já divulgado nas redes e que irá ao ar hoje à noite, zomba da inteligência dos brasileiros. O programa de 10 minutos do PT não foi capaz, seja pela voz do seu presidente nacional, seja pela voz do ex-presidente da República ou da própria presidente, de dizer uma palavra sequer em relação ao que vem acontecendo no país, na Operação Lava Jato, sobre a prisão do tesoureiro do partido, sobre o fato da maior liderança do partido, do ponto de vista da sua organização, o ex-ministro José de Seu, estar preso. O PT zomba dos brasileiros. Quer dizer que não há nenhuma palavra em relação a isso? É absolutamente inacreditável o PT achar que com o marketing, com as trucagens de um programa eleitoral, continuarão a enganar os brasileiros. E, ao final, zomba. E zomba de forma agressiva daqueles que se manifestam, seja em panelaços, seja por quaisquer outras vias, se manifestam contra a corrupção que esse governo implementou no Brasil, se manifestam contra a carestia, se manifestam contra a inflação saindo de controle, se manifestam com a perda de investimentos, e, portanto, com o crescimento negativo da nossa economia. Os brasileiros têm, sim, muitas razões para se indignar. E o PT, como se estivesse vivendo num outro país, num outro mundo, todo zomba daqueles que mostram a sua indignação com os males que o PT trouxe ao país. Eu tenho apenas que fazer um registro de agradecimento, né? Pela homenagem que o PT me faz ao me colocar no seu programa. E é isso mesmo. Eu agradeço a oportunidade que o PT dá. A milhões de brasileiros de saberem que eu não estou do lado do PT. Eu estou do lado do povo. Eu sou contra este governo que infelicita a cada dia mais o Brasil. Existe, sim, uma herança maldita no Brasil feita pelo PT. O PT, herda do PT, da sua arrogância, da sua incompetência, do seu descompromisso com a ética, talvez uma das mais perversas heranças que em qualquer tempo da história desse país algum governo recebeu.